Música Música Senhor, preciso de tua luz no meu caminho Não me deixes, Senhor, abandonado Pois quero tua luz no meu caminho E se faltei com algum dos meus cuidados Foi por julgar que estava aqui sozinho Agora sinto quanto estava errado Com a visão deste mundo em desalinho Pois teu perdão resgato o perdoado Para abraçá-lo com amor e carinho Preciso de tua ajuda a todo instante Pois não consigo seguir adiante Sem o apoio seguro de tuas mãos E se posso te seguir de hoje em diante Com a claridade de tua luz brilhante Estou certo de achar a salvação Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade fonte de amor Que me acalma e seduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes Força dos humildes, dos aflitos Paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo O seu olhar me conduz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho da vida Porque O caminho A verdade E a vida É você Por isso eu te sigo Jesus meu amigo Quero caminhar do seu lado E segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa E afaga o meu coração Estrela que nos guia Luz divina O seu amor nos conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora me fazendo sorrir Claridade, fonte de amor Que me acalma e me acalma e seduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Se a jornada é pesada E te cansas na caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando, confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor sempre te revestirá Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura nas mãos de Deus Segura nas mãos de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai 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 Que Deus me vai.